Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Santa caridade, de Cristo as glórias entorremos ao sacrifício da paixão, na hora terça conduzido. Jesus, levando a cruz às costas, arranca as trevas o perdido. Vós nos livrastes do decreto, de uma total condenação. Do mundo mau, livrai o povo, fruto da vossa redenção. A Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito. Nosso louvor e ação de graças, hoje nos séculos. Amém. A Virgem Maria é a flor que nasceu na raiz de Gessé. Veio a ser Mãe de Deus, pelo Espírito Santo. Clamei pelo Senhor na minha angústia, e Ele me escutou quando eu dizia. Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos. E da língua enganadora, libertai-me. Qual será a tua paga o teu castigo? Ó língua enganadora, qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros, acesas em carvões incandescentes. Amém. Ai de mim, sou exilado em Mosul. Devo acampar em meio às tendas de sedar. Já se prolonga por demais o meu desterro, entre este povo que não quer saber de paz. Quando eu falo sobre paz, quando a promovo, é a guerra que eles tramam contra mim. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, Ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda e o teu vigia É uma sombra protetora à tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém. Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rogai que vivem em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz habite dentro de teus puros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a paz Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém. A Virgem Maria é a flor Que nasceu Na raiz de Gessé Veio a ser Mãe de Deus Pelo Espírito Santo Para levar à plenitude o tempo estabelecido Deus quis recapitular em Cristo o universo inteiro Tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra A Virgem Maria é a flor Que nasceu Na raiz de Gessé A Virgem Maria é a flor Que nasceu Na raiz de Gessé Veio a ser Mãe de Deus Pelo Espírito Santo Ó Deus, quisestes que vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus 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 Graças a Deus